Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e a aula de agora, a aula 135, uma aula de matemática e ciências da natureza. E o tema da nossa aula de hoje é a galinha do vizinho. Eu tenho certeza que você já ouviu aí essa música, né? Alguns bandas infantis cantam essa música bastante, é uma música bem antiga, uma história, foi transformada em história também, e várias crianças já ouviram essa música da galinha do vizinho. Passa na galinha pintadinha, canta essa música, e diversas outras bandas também cantam. E aí eu tenho certeza que você já ouviu em algum lugar essa música, né? Então vamos lá, olha só, a Pró trouxe, né, para compartilhar aqui com vocês, esse livro, ó, A Galinha do Vizinho Bota Ovo Amarelinho, de Bia Vilela, tá certo? Que é uma história, como a Pró falou, e que além dessa história tem também a música, tá certo? A Pró vai interromper aqui para compartilhar com vocês a história. Aí a Pró já pede que você pegue aí seu caderno, porque a gente vai fazer uma atividade utilizando, fazendo alguns cálculos, né? Pensando nos ovos da galinha do vizinho. Então você vai precisar aí anotar as quantidades, tá bom? Para você lembrar depois. A Pró vai falar com você alguns agrupamentos, né? É que a gente vai fazer aí com os ovos da galinha, e aí é bom que você registre, para você não esquecer nada. Nenhuma informação, tá joia? Então, ó, A Galinha do Vizinho Bota Ovo Amarelinho, de Bia Vilela, tá joia? A Galinha do Vizinho Bota Ovo Amarelinho, olha, lembra que a gente teve uma aula falando do som dos animais, ó, qual é o som que a galinha faz? Aqui tá mostrando, ó, qual é o som que a galinha faz? Bota um, bota dois, bota três, ó, um, dois, três, ó, um, um, dois e o três. Bota quatro, ó, um, dois, três, quatro. Bota cinco, um, dois, três, quatro, cinco. Bota seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bota, ó, um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Bota oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bota nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Bota dez. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, sete, oito, nove, dez. Os ovos chocando, ó, o barulhinho, ó, a onomatopeia. O barulhinho do ovo quebrando com oé, ó. Crack. E nasceu o quê? Ó, várias pintinhas. Piu, 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 piu. Olha o tanto de ovo que a galinha colocou. E aí, curtiram? Antes da gente voltar lá para o slide da aula, para eu quero compartilhar aqui com vocês algo, tá bom? Os agrupamentos, né, que a gente pode fazer, né, para facilitar na contagem, né, na organização dos elementos, para a gente facilitar a contagem, organizar, né, os elementos. A gente pode parear, né, ver os elementos que são semelhantes. Então, aqui, por exemplo, ó, no número cinco, ó, a gente organiza dessa forma porque é um número ímpar, né, não tem uma combinação exata de ovos. Já o número seis, ó, como é que a gente organiza, ó, três de um lado, três do outro. Deixa eu mostrar. Aqui esse, por exemplo, ó, aqui nesse agrupamento aqui, a gente tem, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, nesse agrupamento, né? E aí, acrescentando mais um, a gente tem o numeral sete, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui no oito, por exemplo, ó, no oito a gente pode agrupar de dois em dois, ó, de dois em dois, tá certo? E aqui, ó, tá faltando um ovinho, qual, se a gente acrescentar um ovo aqui, né, quantos ovos a gente vai ter nesse agrupamento? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se a gente acrescentasse um ali, ó, ficaria nove, ficariam nove ovos, né? Então, é uma forma da gente agrupar, ó, os ovinhos, né, de uma forma que pode facilitar a contagem, né? Aqui também foi ao agrupamento, né, e facilita pra gente olhar e a gente pode contar o dobro daquela quantidade. Então, eu tô vendo aqui, ó, que tem três de um lado, três do outro, né, eu sei que três mais três é seis. Aqui também, ó, tem dois aqui em cima e dois aqui embaixo. Então, ó, dois mais dois, quatro. E aí a gente pode juntar os valores, tá bom? Então, a prova vai voltar lá pro slide e já já a gente vai, a prova vai demonstrar pra vocês utilizando o material dourado pra vocês fazerem junto com a prova, né, essas combinações, esses agrupamentos, tá joia? Antes a gente vai conversar, né, a gente vai continuar a nossa aula conversando sobre as galinhas, né, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, as galinhas, esse animal tão engraçado, né, e tão importante, né, pra nossa alimentação, né, ela faz parte aí da alimentação dos brasileiros, todo mundo aí gosta de comer, né, tem gente que não come, que é vegetariano, é vegano, não come ovo, não come a carne de galinha, mas tem outras pessoas que gostam, que comem, né, e as galinhas, elas são de origem asiática e foram trazidas, né, foram espalhadas pra outras partes do mundo, né, por meio da domesticação, né, então as pessoas foram levando, né, quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil, eles trouxeram, né, esses animais pra aqui, né, e aí, ó, como elas não têm a necessidade de fugir de predadores, porque eles são animais domesticados, né, e os predadores da galinha somos nós, seres humanos, né, a gente que vai lá pegar o ovo dela, a gente que vai lá pegar a galinha, então ela não tem, como ela é criada, muitas vezes em cativeiro, né, em galinheiros, em granjas, então ela não tem necessidade de ficar fugindo de outros animais que vão, podem capturar ela, então ela, ó, as asas que ela tem, né, ela não consegue voar, ela dá uns saltos assim, mas ela não consegue voar como um passarinho, né, e aí, ó, ela fica ciscando, né, que é esse forrageio, ela fica ciscando lá no terreiro, né, pra poder procurar o alimento, né, e aí ela não consegue voar. Muitas pessoas ainda retiram a asa da galinha, né, pra que ela não dê saltos grandes, né, pra que ela não fuja, porque ela, mesmo não conseguindo voar, ela é astuta, ela consegue dar as escapulidas dela aí e consegue fugir, né, então algumas pessoas prendem a asa pra ela não voar alto, né. E os galos, né, eles possuem, né, diferente da galinha, olha só, essa é a galinha, agora esse é o galo, ó, eles têm aqui na cabeça, ó, essa crina, né, avermelhada, mas o do galo é um pouco diferente do da galinha, e a crina dele, a crista dele é um pouco maior, tá certo? Crina não, crista. E a plumagem também das fêmeas, né, das galinhas, elas são um pouco diferentes, né, então dos galos, eles têm uma plumagem colorida, então a gente vê aqui, ó, tá vendo as penas diferentes, né, podem ser vermelhas, podem ser verdes, marrom, preta, e outras, entre outras cores, né, tem alguns galos de raça que são, tem cores diversas, né, tem algumas galinhas também que têm algumas penas, assim, bem diferentes, né, bem diferentes dessas que a gente está vendo aqui, por exemplo, né, e aí as fêmeas geralmente elas são ou marrons ou brancas, né, e aí tem umas de raça que são bem, assim, peludas, as patas aqui, os pés de galinha são bem, da galinha são bem cheios de pena, né, ela é bem diferente, certo? Essa é a galinha. Certamente vocês já viram uma galinha viva aí, né? Olha só, e aí surge essa curiosidade, né, vocês já perceberam, né, aqui na foto, por exemplo, vou deixar para eu voltar aqui, nessa imagem que a Pró colocou, a Pró colocou, tem uma galinha, né, chocando ali dois ovinhos que a gente está vendo, pode ser que tenha mais ali escondidinho embaixo dela. A gente já percebe que são dois ovos, né, provavelmente da mesma galinha, só que são, ó, com cores diferentes, né, um é um marronzinho mais claro, o outro é um marronzinho mais escuro. Aí aqui nesse Bitmoji que a Pró colocou aqui, já tem o ovo branco, e vocês já devem ter visto aí, né, no supermercado, quando a mamãe e o papai compram aí, ou quem mora no interior, né, consegue criar, cuidar dessa galinha, e aí vocês já devem ter percebido, né, que tem ovos de tamanhos diferentes, de cores diferentes, né, Por que será que as galinhas colocam ovos de cores diferentes? Já pensaram nisso? Vamos ver? A Pró colocou uma reportagem aqui pra gente ver, né, explicar, a explicação do porquê que os ovos das galinhas têm cores diferentes, tá joia? Então vocês podem, ó, pesquisar nesse site, ó, Escola Kids, tá bom? Da UOL, e ele tem várias informações sobre diversos assuntos, né, essa página aqui, ó, é só sobre temas que envolvem ciências, tá bom? Então aqui a Pró colocou a cor dos ovos da galinha, e aí ela, o site, ele vem explicando, trazendo uma explicação do porquê é que os ovos são de cores diferentes, e aí aqui na imagem também, ó, tem ovos de diversas cores, e olha só, as diferentes colorações da casca do ovo estão relacionadas com a raça da galinha, então depende da raça da galinha. A galinha caipira, né, aquela galinha que não é criada na granja, que ela é criada livre aí no quintal, né, que ela fica ciscando pelo terreiro aí pelo quintal, essa galinha, ela vai ter um ovo com a cor diferente, né, e a galinha de granja, ela também vai ter um ovo diferente, né, então tem aquele, os ovos geralmente são, tem ovos maiores, né, e são brancos, mas também tem ovos, galinhas de granja que também colocam ovos avermelhados, marrons, né. Então, olha só, você já deve ter reparado que as galinhas apresentam ovos com cascas de cores diferentes, não é mesmo? Algumas pessoas acreditam que ovos com coloração marrom são mais nutritivos que os de casca branca. Será que essa informação é verdadeira? Vocês já ouviram isso? Olha, minha avó pensava assim, sabia que o ovo de, o ovo marrom, ele era mais forte, né, mas será que isso é verdade? Olha só, aí é que ele vem explicando a composição da casca do ovo, né, vem falando da, que a alimentação, apesar de muitas pessoas acreditarem que a cor do ovo, né, está relacionada com a alimentação do animal, isso não é verdade, porque tem gente que acredita que a galinha bota esse ovo marronzinho, porque só a galinha caipira que bota, né, porque ela é criada solta e a galinha de granja come ração, então o ovo dela é branco, mas não é só por causa disso. Olha só, tem a ver com os pigmentos, né, que estão ali dentro daquele ovo, tá certo? Então, olha só, a coloração da casca, que pode ser branca, marrom, vermelha, verde e até mesmo em tons de azul, vocês já viram? Tem uns ovinhos assim, de galinha caipira que são meio azulados, né, ela está relacionada com a raça da galinha, as galinhas, aí ela vem explicando, tem umas galinhas bem bonitonas que botam os ovos brancos, outras botam os ovos de outras cores, né, então está relacionado com a raça dela. Então, olha só, outra informação importante que eles trazem, ó, muitas pessoas dizem que a cor das penas está ligada, né, relacionada com a cor da casca dos ovos. Entretanto, né, algumas vezes, há animais brancos com ovos de cor escura ou o contrário, né, então, aí aqui ele traz uma coisa interessante, que é justamente a foto que a Pró mostrou lá no slide, ó, que algumas raças de galinhas são capazes de botar ovos com diferentes cores, né, então, a mesma galinha pode botar ovos com diferentes cores, tá bom? E aí outra coisa importante que eles trazem aqui, ó, é que independente da cor da casca, os ovos apresentam basicamente o mesmo valor nutricional. O que quer dizer isso? Que não tem. Não é porque o ovo é marrom, o ovo é melhado, é branco, que vai ser mais forte, né, ou mais saboroso que o outro. Eu, a Pró, acho os ovos de galinha caipira mais saborosos, né, mas não quer dizer que vai ser mais forte, né. E aí, ó, ele traz uma informação importante, né, que o ovo marrom, geralmente, ele é mais caro que o ovo branco, porque as pessoas têm essa crença, né, de que é um ovo mais forte, né. Então, é isso, aí tem essas informações, e aí ele, a autora, né, ó, Vanessa dos Santos, ela conclui dizendo o seguinte, que é por essa razão que as gemas dos ovos de galinha, de granja, são menos avermelhadas, ou seja, que ele, ela explica, né, com relação aos alimentos que a galinha come e tal, que a gema, sim, a gema é que altera aí a coloração por conta da comida que a galinha come, né. As galinhas de granja, normalmente, são alimentadas com produtos que têm poucos nutrientes, né, Então, não tem tanto pigmento. Já a galinha de quintal, né, a galinha que é criada livre, ela come uma variedade maior de tipos de alimentos. A galinha de granja é um tipo de ração, e aí a coloração da gema não vai ser tão forte, né. Tenho certeza que você já viu aí um ovo de galinha de quintal que a gema do ovo é bem forte, e eu acho bem mais saborosa. Gosto mais do ovo de galinha de quintal. Deixa a Pro compartilhar aqui de novo o slide, tá bom? Pronto. Então, lembrando, ó, que a galinha consegue botar, a mesma galinha consegue botar ovos com tom de cor, com tom da casca diferente. Agora, a gente vai fazer uma atividade, certo? A Pro vai abrir aqui o slide, ó, e a gente vai responder essa questão. E aí a Pro vai responder aqui e já já a Pro vai demonstrar pra vocês, a Pro vai conversar com vocês sobre o que a gente viu aqui nessa atividade já já ali, mostrando o material dourado, o material concreto. Então, aqui a pergunta, ó, a afirmação, a galinha ruiva vai chocar uma dúzia de ovos. Desenhe os ovos no ninho. Então, pegue o seu caderno aí e desenhe a quantidade de ovos que a galinha ruiva, olha essa galinha vermelhinha aqui, que a galinha ruiva, ó, a Pro vai botar a corzinha nela, aí você pode desenhar a sua galinha aí também, né? Você vai desenhar, você faz a galinha, faz o ninho. Ah, eu não compartilhei, não foi? Ó, deixa eu compartilhar pra vocês verem a galinha. Mas aí vocês fazem, façam aí no caderno de vocês o desenho da galinha e o desenho do ninho. E desenhe a quantidade de ovos, ó, uma dúzia de ovos. Desenhe aí, olha só, a galinha ruiva, olha ela aqui, a fofinha, e aqui o ninho. Então, vocês vão desenhar aí no caderno uma dúzia de ovos. Vamos lá? Desenhe aí, uma dúzia de ovos. Quanto será uma dúzia? Desenhe aí no ninho que você fez aí da sua galinha. Vamos lá? Quem tá no YouTube, pausa aí o vídeo, né? E faz aí bem caprichado o seu desenho da galinha e dos ovos. E quem tá acompanhando pela televisão, vai fazendo aí. Depois você faz o desenho dos ovos primeiro, depois você capricha no desenho da galinha. Você faz com mais calma depois, tá bom? Então, vamos lá, ó. Uma dúzia de ovos. Vocês lembram, né, nas últimas aulas de matemática que nós tivemos, que a PRO conversou com vocês sobre isso, né? O que é uma dúzia PRO? Vocês lembram que a PRO conversou com vocês? Que uma dúzia é o mesmo que o quê, gente? Quem lembra? Uma dúzia é o mesmo que doze, né? Então, quantos ovos você desenhou aí no seu ninho, né? Então, você precisa desenhar aí no seu ninho onze ovos. Então, a PRO vai pegar aqui, ó, a caneta vermelha da galinha ruiva. E vou desenhar aqui no meu ninho, tá certo? Então, conta com a PRO aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. São dez que a gente tem que desenhar? Não, são doze. Então, estão faltando quantos ovos? Dois, ó. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze ovos. Desenhamos doze ovos, que é uma dúzia de ovos. Se a PRO, né, pedisse pra você, ao invés de desenhar uma dúzia de ovos, a PRO pedisse pra você desenhar uma dúzia e meia de ovos, você saberia? Já, já a gente faz uma dúzia e meia de ovos, tá bom? Mas, por enquanto, escreva aí no seu caderno essa informação, ó, que você vai precisar lembrar dela. Que uma dúzia é igual a doze, certo? Então, aqui nesse ninho, nós temos doze ovos. Que delícia, hein, de galinha caipira? Quem aí gosta? Vamos pra próxima. Olha só. A galinha do vizinho tem meia dúzia de pintinhos, ó. Meia dúzia de pintinhos. O que a gente vai fazer agora? Você vai desenhar, né, aí no seu caderno, meia dúzia de pintinhos, tá bom? Ou você pode escrever o número, depois você desenha seus pintinhos aí bem fofinhos, depois você colore, tá bom? Mas me informem aí, quanto é meia dúzia, né, de pintinhos? Meia dúzia, quantidade de meia dúzia é quanto? A gente viu, né, no slide anterior que uma dúzia é igual a doze. Só que a gente não quer uma dúzia, a gente quer meia dúzia. Então, quanto é a metade, né, do doze? Quanto é a metade dele? Vamos contar aqui os pintinhos pra gente ver quantos tem? pra ver se ajuda a gente nessa contagem? Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, tem doze pintinhos aqui. Eu quero saber quanto é a metade, né? A metade desse numeral doze. Então, a gente vai contar, ó. Vamos fazer de conta que a gente dividiu. Aqui já tá a fileirinha aí deles. A gente passou uma linha aqui e a gente vai separar esses pintinhos, né, na metade deles, a quantidade deles. Então, quanto é que ficou aqui em cima? Quantos ficaram aqui em cima? E quantos ficaram aqui embaixo? Vamos ver? Ó, um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui embaixo, será que ficaram quantos? Vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ó, a metade, né, de doze, ou seja, meia dúzia, é quanto? Seis, ó. Aí a Pró vai colocar aqui que meia dúzia é igual a seis unidades. Opa, seis unidades, tá joia? Anotaram aí no caderninho? Anota aí. Então, aqui, quando a Pró falou com vocês, né, se eu pedisse para vocês desenharem uma dúzia e meia de ovos, né, quantos ovos vocês deveriam desenhar? Então, aqui já tem doze, né, já tem uma dúzia. Falta metade, né, uma dúzia mais meia dúzia. Então, a gente iria acrescentar quantos ovos aqui se a meia dúzia, ó, opa, deixa eu botar a caneta. Meia dúzia é igual a seis. Então, se aqui já tem doze, a Pró vai desenhar quantos agora? Mais seis. Vamos ver, ó, vou colocar aqui, agora o ovo amarelinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos contar agora, então? Já tinham doze da galinha ruiva, doze vermelhos. A gente vai contar agora a quantidade de amarelos que a gente acrescentou. Doze com mais seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, doze mais esses seis. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Então, uma dúzia mais meia dúzia formam, ó, dezoito unidades, né? Certo? Então, ficam dezoito ovos. Se a gente juntasse meia, mais uma dúzia, mais meia dúzia. Bom, deixa eu ver se tem mais uma questão. Tem mais uma questão. Olha só. Em um mês, a galinha colocou todos esses ovos. Vamos completar a tabela com os números que faltam, né? Que representam a quantidade total de ovos que essa galinha colocou. Colocou muitos ovos, né? Vamos lá? Então, aqui a nossa tabela está começando no numeral um. Vou colocar aqui a caneta preta para a caneta vermelha. Pronto. A gente vai continuar a tabela com os números que estão faltando, tá bom? Então, um, depois do um. Vai contando aí. Dois, três, quatro. Depois, cinco, seis, sete. Vai falando bem alto aí. Oito, nove e o dez. Olha só. Então, aqui já tem uma dezena, ó. Dez ovos. Dez. Depois, onze. Olha só. O onze, o um de uma dezena mais uma unidade. Doze. E agora, treze. Então, eu coloco um da dezena e três unidades. Agora, catorze, quinze, dezesseis. Dezeis, ó. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. E aí, você pode fazer a sua tabela e ir completando, tá bom? E aí, você observa, ó. Aqui, o dez, ó. Vinte. Vinte e um. E agora, o vinte e dois. Eu coloco o dois, ó. Do vinte. E o dois da unidade. Vinte e dois. Vinte. Três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. E agora, o trinta. Aqui, ó, nessa coluna, a gente tá vendo a coluna das dezenas, ó. Dez, vinte, trinta, quarenta. Qual será o número que a gente vai completar aqui? Você sabe? Cinquenta. Olha só. E aqui, nessa coluna? Aqui tem o número a um, o onze, vinte e um. E aqui vai ser quanto? Se aqui terminou em trinta, o próximo número que vem na tabela será o número trinta e um. E aí, a gente continua a sequência, ó. Trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta. E aqui a gente continua com que número? Quarenta e um. Quarenta e dois. Quarenta e três. E agora, quarenta e quatro. Depois, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove, ó, cinquenta. Foi quantos ovos que a galinha colocou? Cinquenta ovos. Olha só. Então, vocês podem fazer aí essa tabelinha e ir preenchendo ela, fazendo a leitura do número, tá certo? Se você esqueceu de algum número, você volta lá, continua apontando. Se você não conseguiu lembrar, pede ajuda à mamãe, ao papai, irmão mais velho, tá joia? Agora, lembra que a Pró falou com vocês que ia mostrar pra vocês a aula prática, mostrando lá no material dourado? Então, a Pró vai mostrar pra vocês a representação das dezenas, da dúzia e da meia dúzia, tá bom? Vamos lá? Então, lembram que a Pró já mostrou pra vocês o material dourado? Olha só, olha ele aqui. Na escola de vocês, vocês devem achar esse material, a Pró deve ter lá, né? Alguma aula, ela deve mostrar pra vocês. Então, a Pró trouxe aqui, ó, o material dourado. Lembram que esses cubinhos aqui, ó, eles representam as unidades. Esse aqui, ó, representam as unidades. Vamos contar quantas tem aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Certo? Aqui tá, estão dez unidades. Eu posso, ó, representar essas dez unidades com essa barra aqui. Vamos ver quantas tem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, essa barrinha aqui, ó, ela equivale a dez cubinhos desse aqui, que a Pró montou, tá bom? Então, quando a gente fez ali a contagem dos ovos da galinha ruiva, né? Que tinham uma dúzia de ovos. A gente, pra representar essa uma dúzia de ovos aqui, utilizando o material dourado, a gente vai precisar de quantas barrinhas dessas pra representar o numeral doze, que é uma dúzia. A gente vai precisar de uma barrinha, ó, com dez cubinhos, não é isso? E mais quantas unidades pra formar o numeral doze? Então, a gente tem dez aqui, mais, ó, dez. Onze. Doze. Então, aqui, eu tenho uma dúzia, tá certo, ó? Dez. Lembram que a gente juntou os cubinhos? Dez, mais um, mais dois, que é igual a doze. Se eu quiser, né, representar aqui a meia dúzia de ovos, ó. Meia dúzia aqui, lembra quanto são? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu tenho meia dúzia, né, de cubinhos. Se eu quiser, agora, formar uma dúzia, eu preciso acrescentar quantos cubinhos aqui pra ter doze? Pra ter uma dúzia. Vamos ver? Seis, né, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá faltando quantos? Dois, ó, onze, doze. Agora, eu tenho uma dúzia, tá certo? Então, esse é o material dourado, façam as experiências de vocês aí. E registrem no caderno de vocês a quantidade da dezena, a quantidade da dúzia, tá bom? E vão explorando aí essas contágenas, tá certo? A gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.